Olá meus caros expertos, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Gleim, fala em nome da JusExpert, sem dúvida nenhuma o melhor curso de perícia do Brasil. Se inscrevam por favor pessoal em nossos canais, tanto no site jusexpert.com para poder receber as nossas mensagens e também em nossas plataformas digitais como o YouTube, como o Facebook, como o Instagram. Serão muito bem vindos, sem dúvida nenhuma. Venha, venha fazer parte desse time, venha ser um perito e uma perita grafotécnica. Dê uma chance a você, dê uma chance de oportunidade a você. Não tenho dúvidas de que será muito bom e que você não irá se arrepender. Bom, eu falo aqui em nome e repito da JusExpert, esse curso foi criado pelo professor Rodrigo, onde nós aqui ministramos nosso curso de perícia. Bom, qual o tema da aula de hoje, professor? Profissões que ajudam na perícia. Será que existem algumas profissões que ajudam na perícia? É isso que nós iremos abordar hoje. Mas antes, claro, como eu sempre faço, mais uma prova de que os nossos alunos são nomeados. A Eliana aqui, pessoal. Olha que bacana aqui, ó. Sexta nomeação desta tarde. Aqui é um grupo exclusivo dos nossos alunos, não é? Onde eles têm a grande, vamos dizer assim, caridade mesmo e incentivo com os demais colegas de colocar aqui as suas nomeações para que outros colegas vejam também que é possível. E ela aqui, né, gente, agradece aqui a nós, na nossa equipe, eu, o professor Rodrigo, o Samuel e a sexta nomeação apenas em um dia, pessoal. Ou seja, a Eliana aqui é uma das campeãs a qual eu tenho muito orgulho e fico muito feliz. Parabéns, Eliana, e parabéns a todos. Bom, professor, existem profissões que ajudam na perícia? Gente, sempre existem profissões que ajudam na perícia. Sempre, sempre, sempre. Quais são essas profissões? Aquelas que têm a maior riqueza de detalhes. Por exemplo, que a perícia, ela é minuciosa. Você vê, por exemplo, detalhes que talvez outras pessoas não conseguem ver. É um trabalho de detetive mesmo, é muito legal. E você vê, por exemplo, as senhoras, você vê, por exemplo, a pressão, você vê inclinação axial, você vê, enfim, pontos que são convergentes e divergentes daquela assinatura. Então, a pessoa que trabalha com qualquer situação que seja delicado. Delicado no sentido, gente, de perfeccionismo e de precisão. Por exemplo, eu sou advogado. Claro que eu tenho que tomar muito cuidado em tudo que eu falo e em tudo que eu escrevo. Eu começo por aí. O engenheiro. Ele tem que tomar muito cuidado com o que faz, porque se ele calcular um detalhe errado naquela ponte que ele está construindo, aquela ponte, ela vai desmoronar. Da mesma maneira, o arquiteto. O médico, então, nem se fala. O corretor de imóvel, se ele fala alguma coisa de errado com o cliente, o cliente vai reclamar no futuro breve. Então, você vê, se a tua profissão, ela exige principalmente concentração, você, com certeza, se dará muito bem na perícia. Mas isso eu não tenho a menor dúvida. Quer saber mais, pessoal? Acesse jusexpert.com e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Mundo da Perícia. Um abraço.